Meu bumbum não pressa, como ele mexe, se é brotando o baile geral aparece Grave bumbum não desce, baby não estresse, tu me obedece e depois agradece Meu bumbum não pressa, como ele mexe, se é brotando o baile geral aparece Grave bumbum não desce, baby não estresse, tu me obedece e depois agradece Dança na bala, muito cheirosa, unha afiada, hoje ela tá toda trajada No kit certo, manto na bunda, fumaça no ar Piquezinho do tom, dois pra vai pra cá, usa azul e um Joga fumaça, como ele mexe, se é brotando o baile geral aparece Grave bumbum não desce, baby não estresse, tu me obedece e depois agradece Meu bumbum não pressa, como ele mexe, se é brotando o baile geral aparece Grave bumbum não desce, baby não estresse, tu me obedece e depois agradece Baby hair, pisante no pé, se encostar em mim é melhor voltar de ré Baby hair, pisante no pé, se encostar em mim é melhor voltar de ré Pra mudar o tempo, nós fechou essa parceria ZN Baixada, terra de mulher bonita Nós brota no baile, nega até desacredita Começa no viaduto, termina no badatia Cerveja gelada, vou até o amanhecer Se chega suave, entendeu meu proceder Preta abusada da cintura ignorante Uns fingindo que odeia, outros querem ser meu amante Quer entrar pra tropa dos cordão de diamante A firma tá forte, eu já disse isso antes Mulher de verdade tão mesmo empilhando dólar Passa logo esses plaques, mexe o pé, já deu tua hora É mais um som que explode, repete meu vulgo donar do malote Fazendo dinheiro sem tida e bop Dá V.O. pro mundo e nunca foi sorte Piquezinho do tom, dois pra lá e pra cá Luz azul neon, joga fumaça pro ar Piquezinho do tom, dois pra lá e pra cá Luz azul neon Meu bumbum no clássico, comele mexe Seu brotando baligerão aparece Grave bumbum no esdrece Baby no estresse Tu me obedece e depois agradece Meu bumbum no clássico, comele mexe Seu brotando baligerão aparece Grave bumbum no esdrece Baby no estresse Tu me obedece e depois agradece Vamos lá! Baby, é mas não Sem gostar em mim, God Baby, é mas não Sem gostar em mim, meu designers Eh, rootança Eh, rootança Eh, rootança Eh, rootança Eyy ział Ai, eu tenho um 이전 Tá, vamos pra onde? Parabéns!